A Advocacia Geral já respondeu 1.400 pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação desde que a norma entrou em vigor há três anos. A quantidade equivale a 39,5 solicitações recebidas por mês. Os requerimentos são respondidos em média em até 11 dias. Do total, apenas 33 solicitações de acesso à informação acabaram efetivamente rejeitadas por serem sigilosas. E os advogados públicos comprovaram que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e a União não tem responsabilidade na construção de passarela para pedestres na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A AGU confirmou que a responsabilidade é da Universidade Unip, que construiu o campus próximo à rodovia e também da concessionária que administra a Via Dutra. Essas e outras notícias você confere no portal agu.gov.br e também nas nossas redes sociais.